e agora vou gravar mais um vídeo para o nosso canal puxa vieta hoje eu vou mostrar como a gente faz uma muda de abacaxi então esse pé aqui ele já colocou abacaxi entendeu aqui é isso aqui se chama muda então aqui é uma muda você vai tirar assim tá vendo você vai tirar essa depois você plantar em outro local então gente eu vou mostrar como eu plantei e onde eu plantei é que tudo é uma roça de abacaxi então como eles já colocaram então eu fiz a muda delas o abacaxi grande então eu fiz a muda aqui aqui é uma muda tá vendo gente de abacaxi você tira aquele olhinho né e planta então aqui é uma roça de milho mas só que na beira da cerca assim a gente planta abacaxi ó tá vendo gente que é abacaxi um ano aqui já estão botando aqui gente ó abacaxi tá vendo as muda aí é assim tá vendo gente e por exemplo aqui é a roça de milho vocês estão vendo o milho né então aqui fica a cerca então perto da cerca vocês plantam abacaxi olha aí ó tá vendo aí aquelas mudinhas que eu mostrei para vocês olha tá vendo como eles já estão grandes olha tá vendo vocês vão tirando olha tá tudo aqui plantado olha lá olha tá vendo vai longe olha tudo de abacaxi gente tá tá uma coisa linda linda mesmo gente eu gosto muito de fazer minhas plantações eu gosto de trabalhar em roça eu trabalho em roça faço minhas plantação gente se inscreva no meu canal para me ajudar desses comentários não esquece tocar no sininho viu gente deixar o like mas me ajude por favor muito obrigado muito obrigado muito obrigado Obrigado.